Fala aí mais bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Eu fui convidado para ir até o escritório da Playstation para poder jogar por uma hora o LEGO Horizon Adventures, o novo jogo da Playstation em parceria com a LEGO aí, né, que vai sair para o Playstation, PC e Nintendo Switch. Joguei a versão de Playstation 5 e vou falar aqui um pouquinho sobre o que eu achei desse jogo para você. Eu joguei ele em co-op durante essa uma hora e a gente vai comentando um pouquinho sobre isso. Então, antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal. Muito obrigado aí, Preciso, pela oportunidade de a gente comentar sobre o joguinho aqui, né, as primeiras impressões. E vambora para o nosso vídeo. Bem, o jogo, ele tem gráficos de jogos do LEGO, né, afinal de contas ele é um jogo de LEGO. Então a gente tem toda esta estrutura do cenário feita de montagens de LEGO. Até a própria água, ela é feita de montagem de LEGO. A textura como a água fica, embora ela se comporte como água, ela tem essa texturinha ali de LEGO. Então eles foram feitos com mínimos cuidados ali para pegar essa textura de LEGO. Bem, a primeira coisa é que vocês estão vendo aqui, esse material foi cedido para mim. Ele está em inglês, tá, mas eu joguei ele em português dublado. A dublagem está bem bacana, tem piadas interessantes, tá, piadas adaptadas ali, né, e que funcionam bem ali para o contexto do jogo. Ele está bem localizadinho aí para o Brasil, tá. E ali onde eu joguei eu senti que o jogo se manteve a 60 FPS bem constantes ali, tá. Até porque o jogo tem gráficos bem simples, né. Eu acho que ele tem que sim rodar aí nessa linha 60 FPS rodando bonitinho, tá. Eu joguei em uma versão de Playstation 5 normal mesmo, tá. No jogo nós controlamos a Eloy, mas em Co-op nós controlamos outros personagens, né. São no total, se eu não me engano, 4 personagens. Então a gente vai ter Eloy e Rust, tem mais 2 personagens ali que vão ser controlados pelo Co-op, né. Então um controla Eloy e o outro controla o outro personagem para você progredir. O jogo não precisa ser jogado só em Co-op, tá, mas ele tem essa opção. E o Co-op ele não é por tela dividida, né. O Co-op você vê os 2 personagens ali na tela andando, mexendo nas coisinhas, fazendo as coisinhas. E quando um personagem vai muito longe, ele puxa o outro personagem para não criar uma divisão de tela, tá. Então ele é feito dessa forma aí. Eu joguei alguns Legos no passado, não eram assim, não sei se tem outros Legos que são assim, tá. Então, enfim, mas eu acredito que deva ter. Mas funcionando dessa forma eu achei bom, porque você não precisa ficar com aquela split screen, né, no meio da tela. E você consegue jogar mais tranquilamente. E bem, aí nós temos o jogo que ele vai contando a história do início mesmo dos acontecimentos de Horizon. A Eloy, a Eloy cresce, e aí ela tá indo atrás do ritual, e aí tem os cutistas e tal, né. É bem aí nessa linha do que o Lego faz, ele geralmente reconta algumas histórias. Só que aqui tem aquele Q de Lego, né, aquele tracinho de Lego. Ou seja, embora seja a história do Horizon, ela não é uma história 100% a sério, como é o jogo oficial. Ele é cheio de piada, cheio de momentos, né. Os bonecos brincam ali e falam, é difícil contar sem dedos, por exemplo, por causa dos dedinhos dos Legos. Então é bem legal, é bem engraçado. Algumas situações, alguns momentos cômicos de narrativa que eu achei que ficaram bons aí nessa primeira hora que eu joguei. Eu achei bem divertido. E aí no jogo a gente vai explorando aí, os mapas vão passando por áreas, inimigos, segredos. A gente vai escalando algumas coisas e a gente vai explorando e progredindo na história. Nesse começo aqui, eu não encontrei nenhum momento do jogo que tinha puzzles, tá. Tem jogos de Lego que eu joguei que eu ficava, às vezes, um tempinho pra fechar alguns puzzles. Ficava matutando, tinha alguns puzzles meio dificinhos ali, os jogos dos Vingadores lá que eu jogava. E aqui, até onde eu joguei pelo menos, não existia puzzles, tá. Era mais um jogo de aventura mesmo, tá, do que um jogo de aventura com puzzles. Tá, o máximo que tem é você montar umas construções que é só você clicar lá, vai montar e aí você ganha moedinhas em troca. Mas nada que você fique indo e voltando ali, matutando a cabeça, o que será que é pra fazer aqui? Em nenhum momento eu encontrei isso, tá, pelo menos nessas horas iniciais. Eu não sei se mais pra frente do jogo a gente vai sendo apresentados a mais puzzles e mais coisinhas pra resolver. Ou se ele vai andar nessa linha de mais aventura, ação mesmo, aventura. E falando em ação e aventura, a gente tem o combate do jogo. Que é um combate legal, ele funciona. Você tem os inimigos ali, que são os inimigos óbvios de Horizon. Você pode entrar no stealth se você quiser, ficar ali na graminha. Ou você pode ir no combate, na alegria de viver mesmo ali com arco e flecha. Ele tem vários modos de dificuldade, agora eu me esqueci se são 5 ou 6, tá. Eu joguei no normal e achei bem tranquilo. Em co-op é mais tranquilo ainda, pode ser que você queira aumentar a dificuldade aí, dependendo se você for jogar em co-op. Mas ele tem um combate de ação, você utiliza ali o arco pra você atacar o inimigo. E você tem uma habilidade que você pega depois, um pouco mais pra frente do jogo. E essa habilidade ela é escassa, então você tem um número limitado de vezes que você pode usar essa habilidade. E você, né, acabando ela, você precisa explorar ali e achar mais dela ou outra habilidade ali pra você usar. Eu encontrei duas habilidades aqui neste preview, tá. Que foi a habilidade que é tipo um pulo, um segundo pulo que você dá e solta um raio de fogo, um traço de fogo. E o outro é que você coloca uma máquina de cachorro quente que vai jogando cachorro quente que vai explodindo ao redor. É maravilhoso isso aqui. Então assim, as habilidades são engraçadinhas, são divertidas e você tem elas pra poder compor. Você tem ali os outros personagens também, que embora o Rush ataca de longe e tal, você tem personagens que eles atacam diferentes. Eu não pude testar todos eles, mas tem personagens que não ataca de longe, tipo o Eloy com arco e flecha. Eles atacam ali de perto, tá. Então os personagens, eles vão mudar um pouco a forma de você fazer a gameplay aí dependendo. Então pode ser legal você trocar ali os personagens e tal, né. E o combate é mais ou menos isso. Você tem inimigos menores, você tem os inimigos robôs mesmo de Horizon com pontos fracos. Então você pode andar, correr ao redor dos inimigos, acertar o ponto fraco deles se você quiser e achar melhor assim. E aí você vai derrotar esses inimigos. Aparecem mais inimigos até onde eu vi quando você tá jogando em co-op, né. Então, cara, ficou bem legal no geral o combate ali. Eu achei muito bacana, assim. É um combate simples, normal, mas ele funciona bem, é divertido, é legal. Você pula ali, acerta os inimigos e tal. Você se diverte jogando, principalmente em co-op. E a gente tem também a hub do jogo. O jogo, ele possui uma hub que é a vila, né, uma espécie de vila, onde tudo se concentra aqui. E aqui você pode fazer muitas coisas. Você vai desbloqueando coisas na hub conforme você vai progredindo na história. E aos poucos é como se a cidade fosse se montando ali. E você pode customizar bastante essa hub, tá. Então, por exemplo, você tem outras coisas de outras franquias da Lego inseridas aqui também, tá. Então não é só 100% Horizon, tem referências às outras franquias. E tem coisas que você pode customizar ali na cidade. Você pode customizar a cidade com o tema de Ninjago, por exemplo, ou de Lego City. Então ele tem todas essas temáticas de algumas coisas famosas do Lego que você pode customizar na cidade. Você pode customizar a cidade inteira ou só algumas construções ali. E você também pode customizar o seu personagem, né. Então você pode ali colocar skins. Tem várias skins e skins também dessas outras franquias do Lego que eu falei que você pode equipar no seu personagem. E tudo isso é comprável com as moedinhas, né. Aquelas moedinhas clássicas do Lego ali que a gente vai explorando o cenário, pegando o baú, né. Monta as coisinhas que você encontra, derrota inimigo. Você vai sendo sempre recompensado com as clássicas moedinhas do Lego aí. Aí você consegue customizar mais a cidade. Cara, no geral, eu achei um jogo mega divertido assim, cara. Um jogo muito gostosinho de jogar. É um jogo que, pra mim, pra eu sentar e jogar com a minha pequenininha vai ser maravilhoso. Então eu acho que um jogo em co-op, aquele jogo bem família ali. É um jogo da franquia Lego. Eu não sou especialista em jogos da Lego. Eu já joguei muitos dos, como eu falei aqui, dos Vingadores anos atrás lá com o meu moleque. Mas eu me divertia e aqui eu me sentia nesse mesmo sentimento, mesma diversão. O jogo tá muito bonito, cara. Os gráficos tão bonitos, tão vibrantes. Tá rodando bem. Eu achei muito lindo esse jogo. Acho que foi uma das coisas que me chamou a atenção foram os visuais dele. Ele tá muito bacana mesmo. E me parece que tá bem divertido conseguindo entregar uma diversão de Lego. Lembrando, joguei uma hora aqui. Então isso aqui é só a minha impressão inicial, né. O jogo tem muito tempo, muito tempo de gameplay, além dessas uma hora, né. Então ainda tem muito mais coisa pra gente descobrir. Mas minhas impressões iniciais são positivas. É um jogo bem família, mas que é bem divertido aí. Tem potencial de ser um jogo bacana. E é basicamente isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado novamente PlayStation aí pela oportunidade de eu poder testar o joguinho. E eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau.